Oi, eu sou o Anderson, sou coordenador da área de simulação. Para dar os ideias, a gente vai estar fazendo aí uma série de atividades com muito entretenimento digital, com uma grande gama de equipamentos tecnológicos que produzem essa inerção dentro desse mundo virtual, que é o mundo da simulação. A gente vai ter uma programação bastante voltada para resgates históricos, que são possíveis de você reproduzir dentro do mundo virtual. A gente está trazendo também o pessoal de automobilismo virtual, que vai estar organizando campeonatos. Então, a gente tem uma série de exposições e muitas coisas relacionadas. Tá bom? Então, a gente se vê lá.